A FENTICEIRA DO CASTELO 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 E eles já trazem Uma proposta interessante Gostei da Da história Olha só, a gente vai acompanhar a Mary Blackwood E o Theo São duas Uma bruxa e o seu aprendiz Um aprendiz que está destinado A ser um grande bruxo Quando ele dominar a magia É um universo onde A magia está perdendo espaço Para os avanços da modernidade Para a tecnologia Que está cada vez mais Mais forte E justamente porque O tipo de magia A forma de fazer magia Ela é meio complicada Ela Precisa Fazer um acordo Com espíritos Tem vários espíritos Andando por aí Voando por aí E eles só podem ser vistos Com as pessoas Que tem sangue De mago Um sangue de fenteceiro E aí quando você Tem esse sangue de fenteceiro Você olha para essa Para essa criatura Essa criatura olha para você E aí você faz um acordo E aí tem que tomar cuidado Com esses acordos É bem complexa Porque existe esse Payback Bastante alto Nos acordos Que você pode falar Às vezes Sair na desvantagem Se você não tiver Não souber direito Como Como que funciona Além disso Existe todo o preconceito Contra os bruxos Existiam momentos De caças bruxas A gente inclusive Conhece Conhece a história Da Jona Dark Que seria uma bruxa Nesse cenário Do final Do 15 Quando ela morreu E aí ela Agora ela Meio que reencarna Ou não De tempos em tempos E enfim A história vai se passar Principalmente Com esses dois A Mary E o Tel É uma história Que tem Ela dentro Das demografias Se a gente Pôr colocar Num gênero narrativo É uma aventura Com Com esses lances Sobrenaturais E tal Se a gente Colocar dentro Das classificações No Japão Ele entra Dentro do Jose Jose É um tipo É uma História Voltada Para o público Feminino Adulto Embora essas Demografias Elas não são Limitantes A gente tem De forma Bastante ampla Na verdade Várias temáticas Sendo utilizadas Em uma Em cada uma Dessas Várias demografias Já falei sobre elas Em outros vídeos No canal Esse caso Como eu disse É para esse público É para essa demografia José Eu acho que um exemplo Que pode ser Mais conhecido É aquele A voz do silêncio Ele tem uma pegada Mais Mais dramática Que saiu Um anime No Netflix E foi publicado O pop O mangá E enfim Também é um gênero É uma demografia Interessante Porque ela é criada Nos anos 80 E quase como um movimento De mangakás Das mangakás Das autoras mulheres Que vem nessa possibilidade De se expressar Em meio A esse confronto Com movimentos feministas Trazer O feminismo Ou essas ideias Feministas Para dentro dos mangás Ou melhor ainda Trazer as perspectivas Das mulheres Para dentro dos mangás Então é uma demografia Interessante A época que ela foi criada Ela tem essa pegada Direcionada Mas é principalmente Para identificar As autoras Para qual que é O que que ela Como que ela funciona Inclusive ela Tem questões De romance E tal É bem comum Ter romance Mas foge Da hipersexualização Que é um caso Bastante recorrente Nos mangás Japoneses Em especial Isso foi uma redundância Mangás japonês Mas os A hipersexualização Ela é bastante recorrente Não só Para os mangás adultos Mas para os mangás Infanto-juvenis Acho que um dos casos Mais clássicos E aberrantes É o Mestre Kami E o que ele faz Com a Com qualquer garota Que aparece pela frente No Dragon Ball Então existe um Um histórico Bastante interessante Que nesse caso A gente já está Anos na frente Década de 80 40 anos na frente A fendiceira do castelo Tem essa Pegada leve De uma fendiceira Que está ajudando Esse grande mago Predestinado Ajudando ele A entender Como funciona A magia Um pouco mais Da arte É um desenho Bacana Ele funciona bem Tanto na questão De narrativa Quanto na questão De representação E acho que uma das coisas Que mais se destaca Para mim São as arquiteturas Sempre que me chamam A atenção A parte arquitetônica Quando vem Uma representação De alguma cidade Principalmente Aqui essa A personagem Ela está residindo Em Endimburgo Então a gente tem Algumas Algumas imagens E tal São poucas Mas elas Se destacam mesmo Do Do comum Enfim Esse é a nova O novo selo Da Da editora Da editora Mitos Ela está Como eu disse São quatro edições Para fazer um teste Uma história completa Vai ser lançado Janeiro, fevereiro, março E abril Acho que em abril Termina os quatro De 2023 Termina os quatro volumes Tem em fevereiro Para ser lançada Uma história Com Uma coletânea De várias historinhas De uma única autora Também Que é mais histórias Que se passam Dentro de um Histórias Do cotidiano E tem romance E tal Também É uma outra pegada Eles estão testando Esse Essas Esse Tipo de publicação E bem Vamos ver Vamos esperar Torcer para fazer sucesso E aí a Mitos Encontra Uma nova Uma nova linha Para seguir Enfim É isso Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapado Para o nosso Facebook Me sigam no Instagram Arroba o Pessoal A gente fala sobre o Instagram De filmes e séries Tem o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal Vocês encontram Frenticeira Lá Pela Pela Amazon Também Tem o podcast O Fortaleza Quântica Que eu e os amigos meus Principalmente o Rafael Do Multiverso 31 A gente fala sobre filmes Séries Quadrinhos Faz entrevistas Então Tem várias recomendações Procure Spotify Encorete Ou qualquer outro Agregador de áudio E eu queria saber de vocês Vocês leram Ficaram curiosos Com a Frenticeira do Castelo E se leram As outras revistas As outras Histórias Que foram lançadas Pela Editora Mitos Lá nos anos No final dos anos 90 Início dos anos 2000 Enfim Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos